Olá, eu sou Sérgio Branco, sou diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, e eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre as licenças Creative Commons. Nesse vídeo, eu quero explicar por que elas são importantes e como vocês podem usar essas licenças para promover um mundo mais criativo. Bom, em primeiro lugar, a importância das licenças Creative Commons. Elas servem para licenciar obras protegidas por direitos autorais. O direito autoral no Brasil é regulado por uma lei de 98 que segue um sistema internacional, um sistema internacional para a proteção de direitos autorais. E os direitos autorais protegem todas as obras de natureza estética. Então, os direitos autorais vão proteger músicas, filmes, fotografias, textos, pinturas, esculturas, etc. São muitas as obras, ou são muitos os tipos de obra que são protegidos por direitos autorais. Contudo, é muito importante saber que a regra geral, não só no Brasil, mas a regra geral no mundo todo, é que essa proteção independe de registro. Então, uma vez que a obra tenha sido criada, ela está imediatamente protegida. Toda foto que você tira e posta no Instagram, por exemplo, é uma foto já protegida por direito autoral. Qualquer texto que você escreva, qualquer filme que você grave no seu celular, são obras protegidas por direitos autorais. E uma regra também importante na lei que decorre do sistema internacional é que para você usar uma obra de outra pessoa, você precisa de prévia e expressa autorização. E aí existem duas possibilidades de você ter essa prévia e expressa autorização. Ou porque a lei concedeu autorização para você, ou porque o titular do direito autoral, em regra o criador da obra, autorizou o uso. Como é que a lei autoriza? Em que hipóteses a própria lei vai autorizar o uso? Existe um capítulo dentro da lei chamado Limitações aos Direitos Autorais. Então, o nome bom, ele limita, esse capítulo limita os direitos do autor. E nessas limitações você vai encontrar, por exemplo, a hipótese de você fazer citação de uma obra em outra. Eu tenho certeza de que você já se deparou com um livro que você abriu e havia ali uma transcrição de um parágrafo, de um trecho, de um livro de outro autor. Não há problema nenhum. Às vezes isso a gente vê até mesmo em jornal, em revista. Não tem problema nenhum. Você pode inclusive usar o seu direito de citação para criticar a obra de outra pessoa. Porque a lei está autorizando esse uso em prol da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento. E a gente sabe que a liberdade de expressão protege sobretudo a crítica, porque para o elogio ninguém nem precisa pedir autorização porque as pessoas gostam de ser elogiadas. Então, a liberdade de expressão tem como um fundamento principal da sua existência permitir a liberdade de crítica. Então, eu posso pegar um trechinho de uma obra de outro autor, inclusive para dizer que eu não concordo com o que está ali escrito. Essa, então, é uma hipótese em que a lei garante a possibilidade de uso de obra alheia. O segundo caso, nos casos em que a lei não garante, porque essa lista não é uma lista completa, infelizmente a lei brasileira não trata de todas as possibilidades, se aquilo que você quer fazer com a obra não está previsto na lei, você precisa, então, de uma autorização. E aí entram os contratos de licença e sessão. A licença é uma autorização de uso. O titular do direito autoral, o autor ou o titular, porque o autor pode transferir parte do seu direito, parte econômica do seu direito para um terceiro, o titular do direito pode autorizar o uso da obra. Isso é uma licença. Já uma sessão é uma transferência de direito. Você deixa de ser o titular daquele direito, o direito não pertence mais a você e passa a pertencer a um terceiro. As licenças Creative Commons, como o nome diz, são licenças. E eu tenho vários livros, vários textos publicados por meio de licenças Creative Commons. Então, eu, autor, tenho um direito autoral original, o direito autoral nasce para mim, surge para mim, e eu, então, posso fazer com esse direito o que eu quiser. Vejam só que interessante. A lei de direitos autorais prevê a necessidade dessa prévia e expressa autorização, mas em muitos casos, no meu caso, estou dando aqui também um depoimento pessoal, em muitos casos, o autor quer que a sua obra circule. A lei vai dizer, olha, para você fazer cópia de uma obra na íntegra, você precisa dessa prévia e expressa autorização. Mas pode ser que eu, como autor, queira que a minha obra seja copiada na íntegra, porque pode ser um trabalho acadêmico, como é o meu caso. Pode ser um trabalho educacional, educativo, que você também quer que as pessoas tenham acesso à obra na íntegra. E existem duas formas, então, de você fazer isso. Ou um contrato, uma licença, autorizando cada interessado a fazer cópia da obra, mas olha só que trabalho que você vai ter para autorizar especificamente cada pessoa que tem interesse em fazer uma cópia integral da sua obra. A outra hipótese é se valer de uma licença pública, geral, como é o caso da licença Creative Commons. Aí você faz uma licença, ou seja, uma autorização de uso, você não está transferindo seu direito para ninguém, você está permitindo que sua obra seja usada, você faz uma licença que é pública, não é entre as partes, não tem um contratante, um contratado. Você, na verdade, está fazendo uma licença que é pública, pública, e não entre particulares, e que é geral, porque vai valer para todo mundo. E você, então, faz essa licença pública geral, dando, autorizando o uso prévia e expressamente como que era a lei de direitos autorais. Então, a licença Creative Commons, as licenças públicas gerais, servem para isso. Elas servem para suprir a falta de uma autorização prévia expressa. Ou, em outras palavras, elas são a própria autorização prévia expressa que a lei determina que haja, que tem que haver para garantir o uso adequado, lícito da obra por parte de terceiro. Então, quando eu licencio um livro ou um texto meu por meio de uma licença Creative Commons, eu estou dando a prévia expressa autorização para que essa obra seja utilizada dentro dos limites daquilo que foi permitido. E aí, eu chego na segunda parte. Como eu faço isso? É só eu escolher um entre os seis modelos das licenças Creative Commons que estão no site Creative Commons no Brasil. Você tem que responder duas perguntas, muito simples. A primeira é, você permite uso comercial? Você, como titular de direito autoral, pode permitir ou não que um terceiro use sua obra com fins comerciais? Ah, eu não quero que ninguém use minha obra com fins comerciais. Não tem problema nenhum. É só você responder que você não quer que terceiros façam uso comercial da sua obra. A segunda pergunta é, permitir modificações na obra? E aí, nós temos três respostas. Sim, eu permito modificação. Não, eu não permito modificação. Ou, a terceira, sim, eu permito modificação, desde que aquele que fez a modificação na minha obra compartilhe a obra modificada também com a mesma licença. E como funciona isso? Pode parecer complicado, mas é super simples. Eu, titular do direito autoral, posso permitir que minha obra seja modificada. Muito bem, não tem problema nenhum. Acho que, quero mais é que as pessoas possam construir em cima da minha obra, né? Acho que as pessoas podem usar minha obra como fonte de inspiração. E não tem que ficar com medo, porque existe uma coisa chamada direito moral que impõe que aquele que usar minha obra precisa dar meu crédito, precisa dar meu nome. Por outra hipótese, posso também dizer, não, eu não quero, não pode modificar minha obra, pode usar minha obra, pode fazer cópia da minha obra, mas você não pode modificar. A terceira situação é aquela que diz assim, você pode modificar, mas se você modificar, você tem que publicar essa modificação com a mesma licença. Isso permite que outras pessoas façam com a sua obra aquilo que eu permiti que você fizesse com a minha. Então, a intenção dessa terceira resposta é permitir que haja uma construção em cadeia a partir da obra que eu criei. Então, esses são alguns elementos essenciais na compreensão das licenças Creative Commons, saber para que elas servem, saber como elas funcionam e vejam que uma vez aplicada a licença, você está abrindo mão em alguma medida de alguns direitos autorais, mas esse é um direito seu, em prol, em favor do acesso, da criatividade, da criação, da difusão de trabalhos intelectuais e artísticos. Espero que o vídeo tenha sido útil na compreensão das licenças Creative Commons e você encontra mais informações no site do Projeto no Brasil. Muito obrigado.